E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Essa aqui é a bota Sport Racer da X11, tá? É uma bota para speed aí. Também pode ser usada no dia a dia, tá? Bem legal. Galera, essa bota, ela tem um sistema de antitorção aí nas... No calcanhar, tá? Tem a proteção para o peito do pé aqui na frente, proteção no passador de marcha. Aqui é o slider dela para evitar machucar os dedos aqui. Para você deitar na curva sem medo aí. Aqui é uma ventilação que ela tem atrás. Aqui também tem uma ventilação. Esse logo aqui é refletivo. Olha só, olha como é que é, ó. Tá aí. Quem quiser vir ver ela ao vivo, a gente está na Paulista 575, esquina com a Brigadeira, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Quem quiser deixar um like aí também, a gente agradece. Quem gostou do vídeo, fala alguma coisa. Quem não gostou, fala também, tá bom? Só não deixa de comentar. Porque comentando, vocês ajudam a gente aí a melhorar o canal, beleza? Abraço. Abraço.